E hoje a Bolsa de Valores faz o leilão de concessão da CEDAI. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro é responsável pela distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto de 35 municípios do Estado. O edital foi publicado em dezembro do ano passado, mas a Assembleia Legislativa do Rio tentou suspender o leilão, alegando que a venda só poderia ser feita após a prorrogação do regime de recuperação fiscal da companhia. No entanto, o governo do Estado manteve o leilão. Com isso, a CEDAI será concedida à iniciativa privada pelo período de 35 anos. O valor mínimo é de 10 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje a São Paulo para acompanhar esse leilão.